Olá pessoal, aqui é Chum de Rissaeda, no município de Paranatinga, no estado do Mato Grosso e o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte aqui é uma área que já foi colhido soja ali acabou de ser jogado a ruziziense, faz em torno de 10 dias e aqui, o que eu queria mostrar para vocês é uma área de integração, lavoura pecuária e aqui estão as cercas cerca elétrica, né? então, está tanto aqui, quanto lá, também tudo com cerca elétrica, certo? e, vamos entrar aqui dentro consórcio de mileto mais braquiária então, está aqui uma braquiária, ela está em torno de 18 dias de plantado então, aqui tem plantas menores, com apenas 3 perfilhos e tem plantas maiores com 1, 2, 3, 4, 5 perfilhos 1, 2, 3, 4 perfilhos e ainda plantas começando a perfilhar e o mileto já está nesse estágio aqui então, o mileto tem um crescimento mais acelerado mais acentuado, enquanto ele vai crescendo e vai dando alimentação para os animais a ruziziense, que é um pouco mais lenta, mas que tem um papel fundamental de se estabelecer mais para o período da cerca ele vem se estabelecendo e aqui é uma cerca rápida, mais barata e que traz resultados de segurar os animais com tranquilidade então, aqui é uma experiência, aqui é mais uma estratégia que essa fazenda está adotando, né? a gente aprende demais e eu estou tentando trazer essas informações para as senhoras e senhores então, aqui, a ruziziense está se estabelecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfilhos, mais ou menos, né? e a ideia foi ter jogado colhido a soja, jogado as sementes de avião e passado correntão então, aqui é mais um trabalho desenvolvido por essa propriedade a gente está tentando trazer de primeira mão quando o gado estiver aqui, vou tentar trazer essas informações mais com respaldo e carinho para cada um de vocês que acompanha a nossa página e se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo para a gente tentar, na medida do possível, responder então, tamo junto, faço muito obrigado vamos que vamos e até a próxima!